E tem mais programação pra você se divertir nesse fim de semana, viu? Dá só uma olhada na nossa Agenda Cultural. Música No repertório da banda, uma mistura de ritmos e influências brasileiras, como samba, axé, MPB, funk e samba-rock. Vai ser difícil ficar parado, a entrada é de graça. Música Música Já durante a noite deste sábado tem espetáculo no Sesc de São José do Rio Preto. É a apresentação de dança, a fé que acostumou a falhar. A peça tenta investigar os caminhos abertos pela palavra fé. A apresentação está marcada para começar às 8 da noite e a entrada é paga. Por isso, os ingressos devem ser retirados com antecedência na bilheteria. Música No mesmo horário, também às 3 da tarde, de amanhã, só que no Sesc de Rio Preto, tem a apresentação do espetáculo Água Doce. Iara é escolhida por seu pai, Chiru, para cuidar das águas, mas uma tragédia acontece com Iara e o rio acaba ficando poluído. A partir daí, muita aventura vai acontecer. A entrada é de graça. E o circo vai chegar à região amanhã. Vai ser lá no Sesc de Birigui, a partir das 4 da tarde. A peça Simba, o navegante, promete trazer ao público a história do navegador Simba, o famoso herói da literatura, que enfrenta muitos perigos durante suas viagens pelos mares, encarando os medos e desbravando o desconhecido. A entrada é franca. Ei! Ô, 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 Simba, você viu algum selvagem por aí? Vi. E pra onde ele foi? Pra lá. Esconda-se, que eu vou atrás dele. Simba.